E tamo de volta com mais Medieval 2. Sobrou um exército rebelde aqui do inimigo, né? Acho que eu vou tá caçando ele aqui. Pra não ter ninguém aqui na minha província aqui. Pronto. Olha, o cara virou um capitão. É... Vamos nomear ele capitão. E vamos mandar esse cara aqui pra cá. Eu acho que seria uma boa mandar ele pra aquele lado ali. Eita, minha tosse. Pra gente poder tomar essa cidadezinha rebelde aqui. Deixa eu ver. Mais cavalo com você. Não, espadachim não. Vou mandar uns nativos com você e pike. Pronto. Já temos um pequeno exército aqui. Recruta aqui. Uhum, uhum, uhum. Eu acho que a gente dá conta de enfrentar os inimigos com esse exército aqui, cara. Esse cara aqui sozinho consegue vir pra cá em 3, 4 turnos e destruir aqui. Enquanto o exército do... Do Francisco de Monté... Não, o exército desse cara aqui... Vem pra cá. Eu não posso mover esses personagens aqui que tão com praga, senão a gente tá ferrado, né? Acho que eu vou só passar o turno, galera. Na moral. Esse cara aqui tá vindo pra cá, mas ele vai trazer gente doente pra cá. É melhor vir pra esse lado aqui. A gente vai demorar um pouquinho, mas é melhor assim. Vamos lá. A gente ganhou um presente. Um consulado espanhol. Mas o que que isso muda? Ah... Ok. Aparentemente o consulado é um prédio de... Moral e ordem pública. Aparentemente. Parece que ele ajuda nesse... Nesse quesito aqui. No novo mundo. A gente agora tem crossbowmans de verdade. Não apenas... Milícia. Missile ataque, onze. Nossa, eles têm um pouquinho a mais de dano do que os outros, né? Os crossbowmans milícia têm um dano um pouquinho menor. Nós somos a facção mais rica, mas a gente tem uma praga destruindo a gente, né? Isso aqui só deixa a gente leal à Espanha. Esse consulado construído aqui. Ajuda na ordem pública, se eu não me engano. Ah, a praga sumiu, galera. O que que é isso aqui? Tem um exército de rebelde aqui, muito louco aqui. Vamos pra cá. Mata logo esses caras aqui. Vamos ver quem ganha. Se são nossos conquistadores. Quarenta e seis conquistadores contra 113 nativos. Vamos lá. Vamos lá. Com bug visual e tudo. Ah, esse bug não saiu, tá? Eu dei uma mexida nas configurações. Esse troço continuou assim. Maravilha. Vamos avançar devagar aqui. Cadê os ativos, velho? Estão aonde? Eles estão atrás desse prédio aqui. Olha essa merda, cara. Caramba. Desgraça. Vamos vir pra cá. Eles estão no cantão do mapa. Eles não vêm pra cima da gente, não. Vamos andando pra não se cansar. Esse prédio aqui é espanhol, hein? Esse prédio não é nativo, não. Olha a gente já mudando a cultura da região já. Não. Pera aí, cara. Vocês estão correndo de mim? Ah, tá de sacanagem, né, jogo? Eles ficam indo pro lado. Olha isso aqui. Nossa, que bugado. Correram de mim, cara. Voltou. Cara, não é possível. Eles estão correndo da gente. Olha isso. Ah, não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Eu não tô acreditando nisso. Vamos pegar. Olha isso, cara. Não. Não, não acredito. Eu sequer consigo mirar neles pra atacar, velho. Esse jogo é bugado demais. Medieval 2, ó. Maravilha. Ó, eles estão dando a volta aqui. Vamos vir aqui. Cadê eles? Vamos atacar. Olha isso, cara. Pior coisa que eu fiz foi entrar em combate com esses merda. Aê, tá indo. Tá indo. Agora tá indo. Porradaria vai comer no meio do bug. Do chão todo bugado. Ah, eles estão tremendo. Por isso que eles estão fugindo. Já tá morrendo tudo, cara. GG, continua. Continua até exterminar todo mundo aqui. Não tô nem aí. General morto. O chão todo bugado. Eu gosto assim, mano. Eles correm mais do que a gente, cara. Olha que merda. A gente não alcança não, cara. Morreu três apenas do nosso lado. Caramba. Beleza. Acabamos com eles aqui. Vamos mudar aqui as taxas. Normal. Normal. Pra gente voltar a crescer. Agora que não tem mais praga nenhuma aqui. Normal. Aqui acho que tá normal também, né? Beleza. Vamos lá. Um exército de rebelde aqui escondido no mato. Vamos lá. Aê. Vamos lá. Eles vão vir pra cima loucos. Só tem jaguar no exército de lá. Eu acho que flechada normal é suficiente pra acabar com eles, né? Ao invés de utilizar umas flechadas de fogo, vou usar a flechada normal. Vamos lá. Aê. Tá morrendo bastante. ataca os caras porradaria vai rolar aqui vem cá todo mundo de cavalo aqui enquanto a gente tá metendo porrada nos caras esses caras tem o mesmo acho que o mesmo ataque que unidades básicas de de guerreiros de qualquer facção medieval se não me engano botar o cavalo nas costas deles aqui GG ataca manda o general junto também morreu todo mundo vamos acabar com os que tão fugindo aqui os caras lutam até morrer mano eu vou acabar com aqueles ali morre desgraça não acredito nisso cara eu não acredito nisso cinco carinhas fugiram porque eu jogo numa é foda conseguimos não era isso que eu queria eu só queria passar pelo meu território sem ser atacado mas aparentemente eu não posso né eu tenho que ser violentado uai tem um conquistador aqui vamos lá será que tem mais alguma cidade pra cá que eu não sei que existe parece que tem uma linha aqui né mostrando uma cidade aqui talvez eu deva dar uma olhada aqui primeiro antes de tomar Kiwa essa cidade aqui só não vou tirar o cara daqui porque a ordem pública vai diminuir acho que não tem nada nesse vilarejo aqui cara vilarejo que não tem absolutamente nada junto o navio no outro agora a gente pode desembarcar com as tropas aqui porque não tem mais praga né mas eu vou desembarcar aqui que é onde eu vou querer enfrentar esses caras aqui e tem o império azteca né que a gente precisa espancar como é que estão nossas relações diplomáticas eu já tenho 13 regiões eu preciso de 30 né e eliminar os aztecas e os maias os maias já foram eu acho que só aqui dominar tudo isso aqui aqui embaixo a gente já vai ter destruído metade dos dos nativos aqui né foda são os apaches aqui em cima será que eu vou ter que subir aqui mano será que o jogo vai me obrigar a ir lá em cima cara é foda né vamos pra cá vamos passar o turno não tem nada pra gente fazer aqui recuperamos toda a nossa grana que a gente tava perdendo vai lá casa aí mulher ahn Kiriguá beleza a gente vai tomar o assentamento ahn que isso caramba caramba franceses aonde que tem franceses aqui aonde que tem navio francês aqui eu acho que é no norte pra cá pra cima ou é pra cá pra esse lado aqui maluco franceses na costa da América aqui os cara vieram atrás do ouro dos nativos também será que eu vou ter que brigar com eles maluco provavelmente eu vou ter que brigar com esses caras né eventualmente hum eu vou ter que entrar em guerra com todos os nativos também todo mundo vai me odiar com o tempo vamos vir pra cá acho que pra cá não tem nada né olha tem ouro aqui embaixo ouro e prata ótimo e se tiver alguma coisa aqui próximo turno eu vou invadir aqui no próximo turno eu vou invadir aqui também vão ser umas batalhas bem pesadas né e os inimigos não são fracos aqui vamos recrutar mais dois nativos aqui tudo aqui a gente depende de mercenário cara não tem como fazer essa campanha sem a obtenção de mercenários pra poder lutar já vou pegar esse exército aqui esses conquistadores aqui anda pra cá pai que vem pra cá deixa eu ver se eu posso recrutar mais conquistadores acho que dá pra recrutar aqui eu posso recrutar também posso recrutar conquistadores desmontados no caso né eu preciso de grana cara unrest religious unrest o negócio agora é fazer grana a grana que vai ajudar a gente a a conseguir manter nossos exércitos eu consigo vencer esses caras aqui só com pequeno exército mas vai ser vai ser uma tarefa vai ser uma tarefa árdua mas eu consigo os aztecas estão tendo problema com rebelde aqui deixa eu ver se eu tenho alguém pra usar aqui como agente aqui você vai trocar açúcar acho que o açúcar é o é a única coisa boa que tem aqui na Havana explorador olha só esses homens servem ao povo na negociação blá 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 ah é o diplomata né o explorer no caso o diplomata é caso a gente perca aquele que a gente tem lá em cima a gente libera outro aqui embaixo interessante não vou recrutar mais nada aqui em Havana vamos deixar a Havana com a economia crescendo depois a gente vê o que a gente faz aqui pra cá pro mato não tem nada o cara foi pregar catolicismo pra bananeira ali beleza não tem mais nada aqui que a gente possa fazer a não ser recrutar o que já existe eu vou tá mandando embora umas unidades deixa eu pegar uns mosqueteiros e mandar pra cá mosqueteiros é é unidade boa vai embora vai embora esses crossbow milícia fica os nativos vão embora vai embora vai embora você também pronto a ordem pública nossa voltou a praga voltou a praga pra cá galera voltou a ter rato na região aí é foda né não sei se vocês estão vendo aqui tem alguma unidade alguém aqui que tá causando doença aqui na região manda embora e é muito difícil saber quem é depois que a doença já se instaurou na província né acho que sequer tem como saber vai embora você deixa eu ver se tem como retreinar caramba que droga cara não tem o que fazer aqui eu não vou nem mais recrutar gente será que é a religião dos caras que causa essa merda de praga aí ferrou vamos lá vamos passar de novo mais peste eu vou deixar aquela província isoladaça pra não não ter merda tempestade matou meus barquinhos eu vou continuar vindo aqui não custa nada dar uma olhada aqui em cima e ver o que que tem nós somos a facção mais rica nossas relações com o plaques calans piorou isso é problema deles não o nosso olha mais um trader em coates não sei o que lá não sei falar o nome dessa cidade foi mal galera madeira peixe eu vou mandar ele atrás de chocolate aqui doido deixa eu ver tem um em potonchan também cadê seda 29 tinta 23 43 de madeira tabaco ali em cima 76 pronto no próximo turno o cara vai comercializar tabaco cadê ataca aqui quanto tempo vai levar pra gente tomar essa cidade deixa eu dar uma olhada em muralhas acho que uns deixa eu ver aqui dois turnos é o suficiente né não precisa ficar ah tem mais uma cidade aqui galera olha só eu sabia que tava faltando alguma coisa aqui nesse lugar era uma cidade aqui eu não tenho como recrutar nada será que eu consegui invadir essa cidade aqui vamos manter o cerco vamos recrutar os nativos aqui pra ajudar na porradaria agora a gente tem um exército pra enfrentar o pessoal da cidade aqui só não sei se vai ser suficiente tomara que seja e eu vou revelar o resto do mapa com o nosso carinho aqui então tem uma cidadezinha aqui mano bom saber é muito bom saber tem uma cidadezinha aqui vai dar as tropas que eu enviei pra cá eu acho que eu posso enviar esse cara pra cá né pra ajudar esse exército aqui ó tem mais um rebelde aqui cara que merda é essa velho por que que fica aparecendo camponeses aqui no nosso território eu vou meter tiro neles vamos lá e eles ganham da gente eles ganham da gente será que a gente ganha metendo tiro neles com o nosso capitão vamos ver vamos ver a força dos mosqueteiros vamos ver se a gente consegue eu não sei se dá pra mirar daqui eu acho que eu vou ficar esperando os caras virem lutar na árvore é ruim né acho que eu vou vir pra cá vou vir pra cá vamos lá pra trás com os nossos mosqueteiros são todos camponeses na primeira saraivada de tiro eu acho que eles vão correr tenho quase certeza vamos ver foda é que tá molhado né nossa a gente vai perder eu jurava que tinha como ganhar isso aqui mas não tem como não tem como encher de tiro mas parece que não tá acertando ah tá matando alguns nossa a gente ia morrer pros arqueiros o único defeito do mosquete é a velocidade pra recarregar senão a gente ganhava já era perdemos deixa eu withdraw foge com todo mundo aqui putz dei mole cara queria testar a parada mas não funciona só se for muito mosqueteiro mosqueteiro só serve pra matar as unidades mais poderosas e tem que ser vários dois mosqueteiros não servem pra nada perdemos tudo aqui ok os nativos podem dizer que ganharam da gente agora agora os nativos podem falar ganhamos ganhamos uma batalhazinha realmente ganharam né vamos recrutar mais um padre em cada lugar pra gente não ter problema com essa merda de praga não ter problema com a religião deles também cara a gente nem arranhou os cara mano é triste vamos lá tem ouro aqui e aqui cara preciso pegar esse ouro aqui vou fazer dois nossa senhora eagle warrior caramba doido deixa eu ver se eu tenho mercador aqui pra vir pra cá eu nem tenho como recrutar mas tem ouro dos dois lados aqui quando eu puder recrutar eu vou ter bastante bastante dinheirinho vamos só passar o turno pra dar nosso explorador se eu puder fazer uma aliança com Tlaxcalans quem são esses caras aqui Tarascans ah tá eu vou descer com esses caras aqui pra fazer uma aliança com os Tlaxcalans desse jeito a gente não vai ter problema com um ataque covarde vindo deles e eles são bem fortes cara mais peste matando todo mundo a Havana construiu um blacksmith pra conseguir fazer a armadura decente a praga tá contida naquele lugar ali vamos pegar um pequeno exército aqui vamos pegar o conquistador junto dos pikemen pra gente matar os caras aqui vem aqui vem você aqui faz o cerco aqui próximo turno a gente acaba com esses malucos aqui chocolate pra nós aqui cara tem muita especiaria boa na campanha das Américas né e é tudo não é tudo não controlado pelos nativos porque eles provavelmente eram burros e não sabiam que isso aí valia dinheiro vamos tomar essa cidade aqui ataque noturno um ataque noturno vai dar vantagem pra gente vamos lá aí vamos lá quebrar o portão meter flechada de fogo nos caras quando eles chegarem perto é o que a gente vai fazer eles estão do outro lado é a impressão minha estranho parece que eles estão fora não eles estão dentro do settlement vamos botar os arqueiros aqui desse lado enquanto isso a gente aproxima o pessoal que vai tomar o lugar pra gente aproxima quebra o portão bom os meninos estão chegando a porta com o bater o nosso menino estão bem as portas estão caindo as portas estão caindo não está aparecendo está aparecendo um pouquinho aquelas marcações zoadas no solo dê graça a Deus nós temos capturado os inimigos vamos atacar ali manda todo mundo entrar manda todo mundo entrar os nativos estão lutando super bem aqui na frente aqui a gente tem que mandar os nativos junto da funai a funai está vindo aqui tecnologia e cavalos tem jaguares aqui eu vou atacar aqui com os cavalinhos com os pocotós eu acho que aqui não é um bom lugar pra meter flechada nos caras tem que ser aqui eu acho me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não tem problema em sacrificar nossa cavalaria Para tomar esse território aqui, sinceramente Nossa, esse general aqui está bugado Jogaram a abelha nele e bugou aqui Vou mirar a flechada aqui no meio, vamos ver se funciona Acho que o general, esse general deu uma bugada Ele está com um debuff de abelha Ele está lentão Vou sair daqui, maluco A gente não tanca jaguar não Com essa montaria aqui não Com o general a gente não tanca jaguar Vamos tacar fogo aqui dentro Parece que os arqueiros estão conseguindo tacar fogo aqui Vamos vir para cá com nossos pikemans Juntinhos aqui Acho que o certo é deixar a unidade separada Enquanto tem abelha neles Senão esse debuff aqui atrapalha eles na hora de lutar E pode passar de um para o outro O enxame É melhor deixar longe Nossa, tem uma unidade minha fugindo Por algum motivo Vamos atacar aqui Os cavalos a gente já perdeu Mas a gente não precisa deles para ganhar não Os arqueiros são suficientes aqui Acho que eu vou até tirar a flechita Flechita de fogo Vou colocar esses caras aqui Na moral, peraí Não dá para colocar aqui, né Aqui dá Eu maldito Maluco, não dá para posicionar direito Acho que aqui dá Enquanto isso esses caras aqui estão conseguindo acertar quem está ali Os pikemen vão empurrar Seja lá quem tiver aqui Os jaguares ainda Vamos lá A gente empurra quem sobra E é isso Nossa, os caras não estão lutando na formação, velho Tem alguma coisa que eu não entendi sobre o uso de pike em Medieval 2 Esse jogo me trola sempre que eu vou usar Agora eles estão empurrando aqui Agora parece que está funcionando alguma coisa aqui Vamos mandar o cavalo aqui dentro Chamo os arqueiros para cá Vou botar os arqueiros aqui para eles atirarem juntos Ataca o jaguar ali Agora sim É nossa cidade Ataca na porrada aqui Acabou Maluco? Maluco? Conquistar eles Esse lugar é seu, meu senhor Nós fizemos Conquistamos a cidade daqui Não precisamos quebrar nada Não destruímos absolutamente nada Estrada Igreja Comida Mercado Pronto Dei você para cá, meu guia Eu quero saber se tem alguma fortaleza para cá para a gente tomar Eu acho que não tem nenhuma Cara, esse lugar aqui, auto-manage, vai Bota auto-manage e é isso aí Vocês decidem Crescimento É uma cidade pequena Mais um turno eu consigo tomar Irigua Acho que eu vou esperar mais um turno Aqui a gente tem essa daqui para tomar também Vai levar quanto tempo? Deixa eu ver Eles tem arqueiro pra caramba Guerreiro da águia Meu amigo Acho que já dá para tomar a cidade já Hum, eles são bem fortes, hein Eu não vou tomar essa cidade agora não Vamos esperar Vamos deixar eles morrerem de fome e lutar no campo de batalha contra eles Vai ser a decisão mais correta aqui Aqui a gente pode ser atacado a qualquer momento A qualquer momento essa cidade aqui pode simplesmente decidir nos atacar e acabar com a gente Hum, é, eu tenho que pensar agora Eu tenho umas minas de ouro aqui que vão dar um dinheiro da porra aqui Por que eu não posso recrutar um cara aqui? Chegou no limite de agentes, é O tabaco vai dar quanto? A mina de ouro vai dar 90? Vem pra cá Beleza Vamos passar Aê, os rebeldes resolveram nos atacar Cara, como a gente vai lutar isso, né? Ahn, eu acho que vale a pena lutar Sinceramente, eu acho que vale a pena lutar Causar um estrago Porque a gente tem conquistadores e pikemen E eles não vão conseguir ganhar da gente com essas unidades aqui Os arqueiros vão causar estrago Mas a gente, uma vez que chegar no melee, a gente segura A gente, uma vez que chegar no melee, a gente segura A gente, uma vez que chegar no melee, a gente segura Vamos lá Vamos lá, vamos pra cima Não deixá-los atacar a gente Primeiro a gente ganha isso aqui Vamos fazer o pikemen aqui certinho A formação Esse primeiro charge aqui é nosso Uma porradaria comendo, mano Recua aqui Recua Acho que eu vou recuar agora com os conquistadores Deixar os pikemen segurar o avanço dos caras aqui Aí eu mando Eu mando os conquistadores pelo flanco Aí, os pikemen estão segurando aqui Nossa senhora Que travada nojenta que tá dando aqui Nossa senhora Eu não consigo virar a câmera O jogo fica dando uma travada Que bizarro isso aqui Eu nunca vou entender Por que que isso acontece nesse jogo aqui, cara Os pikemen estão conseguindo empurrar os caras Aí tá foda, né Charjaram a gente aqui pelo lado Tá dando certo Putz, os pikemen fugiram Aí, ah Vai tomar no seu c**o, pikemen Deu tudo errado, mano Pensei que os caras fossem aguentar Os caras todos fugindo Agora o cara voltou Fugiu e voltou É um cuzão Sem o general no grupo Fica difícil Com aqueles arqueiros ali Atirando no fundo Mas acho que valeu a pena lutar Depois a gente vai destruir eles A gente tá... Cara, a gente tá tancando aqui Muito aqui os caras Ah lá, os caras fugindo Nosso general caiu Eles vão fugir agora A gente matou muito, cara A gente matou muito Muito Matamos 400 deles Os conquistadores foram os que mais mataram aqui Caramba, mano Beleza Perdemos o cerco aqui Eita Francisco Coronado chegou No norte de Veracruz Ambicioso para encher os cofres Da Espanha com ouro Maluco Você chegou... Ah lá, os franceses aqui, galera Ah, os franceses aqui Os franceses aqui Então tá Francisco Coronado Um novo conquistador chegou Eu vou mandar ele destruir o Império Asteca O ideal seria mandar o Cortes, né Mas... Esse cara aqui vai conseguir... Fazer um estrago eventualmente Deixa eu ver aqui um negócio Nada aqui Eu sei que você tem algo útil aqui Vamos continuar os cercos aqui, né Matar o Rebelde aqui Não vou nem lutar, mano Pronto Virou o Capitão aqui o cara Capitão Levanta a T E o povo brasileiro Vamos lá 93 de Gold aqui Recruta mais um cara aqui Pra ganhar um dinheirinho gostoso Pra gente Eu vou vir pra cá Com esse maluco aqui A gente vai se vingar Da nossa derrota aqui Contra os nativos aqui Cadê o maluco que chegou aqui? Maluco O exército dele tá cheio de mosqueteiro, cara Tem canhão Acho que já tá na hora de atacar os Astecas, né De iniciar um ataque contra nossos inimigos aqui Tomar a cidade deles aqui E sair varrendo os nativos do mapa, né Vem pra cá Aqui tem cidade Asteca Aqui tem cidade Asteca Vim pra cá é muito ruim O jogo manda a gente dar uma volta suprema Acho que é melhor tomar essa região aqui Vamos tomar essa região aqui E é isso É melhor do que ficar perdendo tempo com Um relevo ali dando a volta Deixa eu ver como é que tá o cerco desses lugares aqui Dois turnos ainda, cara Eu acho que aqui é bom atacar Vamos atacar aqui Vamos terminar o episódio Tomando essa província aqui E fazendo nossa marca aqui em Quirigua Vamos lá E simbora Vamos tomar Ih, eles vão tacar fogo aqui A gente não vai conseguir tomar as muralhas primeiro Se a gente não conseguir quebrar o portão Já era o cerco, galera Vocês sabem como é Vocês sabem como é Vocês sabem como é Quando a gente não consegue tomar portão, né Com o que a gente possui O cerco já era Malditos nativos Estão me dando trabalho esses nativos aqui, hein Aquela Aquela Arma de cerco ali vai queimar Não tem o que fazer Vamos ver Qual que vai queimar primeiro? Acho que é a da frente Ah, queimou aquela lá A daqui chegou Vamos meter flechada nos caras aqui Eu vou manter os meus arqueiros nativos aqui Como bucha Enquanto eu invado Hum, eu vou invadir por aqui Corre com os caras aqui Crossbow corre aqui Acho que eu vou manter o nativo aqui pra lutar Beleza Conseguimos aqui Os conquistadores vão dar uma surra nos arqueiros aqui Beleza Vamos invadir aqui Vamos comer o rabo dos nativos aqui Tomamos o portão Eu vou entrar com todo mundo aqui, cara Não vai ficar um pra trás Vou invadir com geral aqui Tanto que eles vão ter que descer daqui pra Tancar meu ataque aqui Os jaguar estão dando a volta Acho que eu vou formar uma formação de pikeman aqui Deixa eu mandar os crossbows pra cá Pra essa rua aqui Formação de falange aqui Maluco Os caras estão lutando pra caramba Cai na porrada aqui Cai na porrada com os caras aqui Os crossbow que conseguiram vir pra cá A gente mete flechada nos jaguares ali Ae, tamo conseguindo entrar aos poucos A gente tava todo espremido aqui dentro Aqui não sei se vale a pena fazer chover flash aqui não Acho que eu vou vir pra cá, hein Melhor ficar aqui e entrar com esses caras aqui É foda ter que esperar os crossbow virem pra cá É muito chato, mano Os caras tão apanhando Vou mirar lá Ah, os caras tão fugindo aqui Estão routing já Como é que estão nossos conquistadores? Os caras tão ganhando aqui A muralha é nossa aqui Arqueiro não vai dar conta, né De conquistador Os conquistadores vão vencer os arqueiros Em todos os aspectos A gente matou todo mundo aqui Seja lá qual era o plano do... Dos caras Morreu todo mundo no processo aqui Tá morrendo tudo, cara Vamos pro centro da cidade aqui Tomar a cidade deles Com esses caras aqui Vamos matar esses guerreiros nativos aqui Com o meu general Aproveitar que eles estão fugindo Nós estamos bendecidos O general general está morto Nós temos enviado o idiota para a inferno Boa, matamos o general deles Matamos! 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 Apenas a metade da força do inimigo permanece Beleza, tá morrendo tudo Graça os santos! Nossos meninos têm tomado controle da cidade É nosso A cidade é nossa aqui Move todo mundo pra cá, pra dentro Os caras vão tentar retomar Vão perder Ah, GG, mano Aê! Quirigua É nossa Vamos lá O que que muda aqui? Religion Vamos fazer uma igreja aqui pra Diminuir os probleminhas de religião aqui E uma prefeitura Maluco A gente limpou todo um pedaço do mapa aqui de nativos Espero que esse vídeo não seja desmonetizado por eu ter matado muita gente Bom, é isso Eu vou recrutar um barquinho aqui agora E a gente se vê no próximo episódio, pessoal Onde estaremos Botando na bunda dos índios E destruindo o Império Asteca um pouquinho Fui!